A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Em entrevista cedida ao jornalista João Amaral do programa Lagoa Meio Dia, o deputado federal Elvino José Bogaz, do Partido dos Trabalhadores, falou sobre as questões das políticas para a agricultura familiar no município de Tapes. Com relação às políticas para a agricultura familiar, Tapes começou a desenvolver através do mercado público aqui, tem algumas famílias que já plantam, temos o assentamento que produz arroz orgânico. Aqui surgiu o primeiro laboratório com relação à merenda escolar dos assentamentos através do arroz orgânico na época da Conab, e ainda era do governo Lula na época, do governo Silvio Tejada, da Quintapes. Como é que estão hoje as políticas da agricultura familiar e quais as perspectivas para frente? Nós estamos muito preocupados porque a agricultura familiar, ela precisava do seu ministério. E nós tínhamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Era lá que eram construídas as políticas públicas. O governo Temer acabou, não tem mais o nosso Ministério da Agricultura Familiar. Segundo, a redução dos recursos para todos os programas, desde a compra de equipamentos do Mais Alimentos, desde as compras públicas que são tão importantes. O governo faz compra de arroz, o governo faz compra de leite, o governo com isso enxuga do mercado e com isso o preço reage para o produtor. Então essa compra pública é importante pelo PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que o governo tem cortado os recursos e por isso o preço pago aos nossos produtores hoje é mais baixo. Nós precisamos da assistência técnica à extensão rural porque nós queremos tecnificar e ao mesmo tempo tirar a penosidade do trabalho, uma vez que hoje no campo menos jovens permanecem. Nós temos um problema hoje que é a mão de obra no campo. Então nós precisamos também dessas estruturas e elas estão diminuindo. Pior, o governo está trabalhando com força para ter menos consumo, ou seja, se o salário é reajustado menos, se faz uma reforma trabalhista que fragiliza, precariza a compra, o consumo, quem sofre com isso? Na outra ponta, quem produz o alimento, que vai ter um preço não tão bom pago para ele. E o outro grande problema é que os custos do diesel, da energia, da luz, da gasolina aumentam. Então, ao eles aumentarem, aumenta o custo de quem produz. E pior, ainda no Brasil agora querem trocar a lei do alimento limpo, sem veneno, trocando a lei dos agrotóxicos por fitossanitário, para tornar mais palatável a aceitação do veneno. Não, o consumidor tem o direito de saber, está informado, e a gente ter menos uso de venenos para exatamente ter mais renda e depois gastar menos nos hospitais, porque também o veneno também faz a gente ficar doente. Então, a nossa luta, eu quero reafirmar, é termos preços bons, termos assistência técnica, termos compras públicas, juros menores, e ao mesmo tempo um consumo pujante, que faz com que as pessoas comprem, e por isso um preço melhor para quem trabalha na terra e produz comida. Legenda Adriana Zanotto